Vamos continuar se perguntar Inveja só off e vem do meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão Em 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos saem e não tá nada longe Dentro da mala, contando forte Dentro da sala, bico se morde Porque os cara, tá todo dia Com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferirem me ver Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa pira é a oriçada Quem trouxe, acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pintam em verdade vai ter Peguei essa grana pra fazer chover Vale os favela no poder Tirando onda, as tia sombra É os maloca de SP Peguei essa grana pra fazer chover Ai os favela no poder Gerando onda, mas tia sombra É os maloca de SP Inveja sofre, vem do meu progresso A mente eu deixo, a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei maisão 2024 a Forbes me anuncia Mas se falar do patrimônio do patrão Porque nem todos já e nem nunca me alagode Dentro da mala, contando forte Dentro da sala, pico se morde Porque os cara, tá todo dia Com as puta louca de bala Da revoada tem doce Se preferir me dê Só a liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Peguei essa grana pra fazer chover Vale os favela no poder Tirando onda, mas tia sombra É os maloca desse píli Peguei essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Gerando onda, mas tia sombra É os maloca desse píli